E aí pessoal Continuando com o relacionado do Duke Nukem Forever Antes de gravar esse vídeo Eu refiz aquela primeira fase Só pra aumentar meu ego Mas isso não importa muito Essa parte aqui é bem simples Não achei que fosse um desafio tão grande Só que eu quero um pouco de atenção Bom Vamos fazer essa espécie de super metralhadora Vai demorar um pouquinho, pode ficar até lá em cima Aí tem a nave mãe dos inimigos Que são os aliens E nessa parte você destruir um pedaço dela Um minutinho, vou dar uma cortada aqui rapidão Ok Eu dei uma Atualizada nos gráficos Pra deixar um pouquinho mais Menos lag né Bom o seguinte Ficar tirando aquele negócio que vai aparecer o genital da nave Até que Destrua Então cuidado Que vai aparecer alguns inimigos nas Quer dizer Eu vou aparecer algumas naves Então eu tô me cuidando Esse laser que é a nave solta Olha, apareceu aqui O laser que é aquela nave solta não interfere Não pode acertar gente Uma coisa que realmente vai conseguir nos atacar são as naves Tipo essa aqui E elas vão deixar alguns inimigos talvez Isso aqui não é muito Não é difícil Isso aqui não é muito Só que eu tiro aqui nem um louco lá Olha, já vai aparecer as outras naves aqui E ela desaparece E tenta cortar com o laser Tome cuidado Lembrando que eu tô jogando no PC E a mira é um pouquinho melhor Ai Ó Você vai perceber que Um acerto já tira a metade da sua vida então Não, 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 não Bosta Ah, viado, viado, viado Opa, eu vou destruir reminds Talvez Lá Demande que pode dar zoom também Tá, eu desculpe que isso agora Você enriqueceAM que cê vai a óbito Você também Eobra tá demorando aí Aê! Você pode ficar até que engraçada. Conheçado do Kino que fala Restem pieces, descansem pedaços. Aí que eu vou voar esse negócio aqui. Ele voa. Mas não, ele consegue se lembrar de um morçado ali no meio. E aí, eu vou voar esse negócio aqui. Quatro horas depois. Tá, eu não sei bem que ele sobreviveu a essa queda, mas... Bom. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá aqui. Sabe por que quem quis ativar a do Kino Vision ativa? Mas eu não acho necessário. O Kino Vision, que é o Kino. The Lady Killer. Isso aqui é a parte que é no Cassino? Que seria o Cassino do Duke? Essa parte que é dividida em três fases. Ou seja, é bem longo. Porém, do final nós teremos a Shotgun de volta. observação, se tiver de ouvir um barulho que parece de ventilação, um ventilador é o meu PC esse ventilador faz um barulho estranho de alto bom, aqui vai dessa tia esse elevador está prestes a cair então eu sei que seria o freio do elevador porém tem que calcular bem o tempo agora porque se o elevador cair muito rápido vai morrer quer dizer, o duque vai morrer e se... é então eu tenho que ir freando um pouquinho, depois parando freia um pouco fica de olho na janela que é uma parte que indica se está perto do chão ou não essa parte que é bem difícil mesmo é muito difícil passar na primeira vez direto nem sei se eu vou conseguir passar ou não assim que passar aqui, segura fundo é, no caso foi, deu certo então, quando estiver entrando aqui no subsolo, um pouquinho antes de entrar aqui, vocês puxem bem fundo aqui é a parte que a gente encolhe esse negócio aqui, os verdes servem para encolher mas também tem uns azuis que servem para voltar ao tamanho normal humm, o Geraldo fala que... o Asildo que presta um brinquedo ele fala que não é um brinquedo, ele é uma figura de ação eu estou dando spoiler demais, velho bom, pega esse carrinho aqui e foda-se essa aqui usa o botão direito no mouse para dar o turbo aí ela vai usar eles que estão sequestrando as mulheres aí que vai sequestrando para foder com elas mesmo os dois sentidos é, ele fala que aqui, no meu caso, o... eu coloquei como Ctrl vai ser o botão de pulo e aqui o botão de pulo é o mesmo botão que é o freio de mão nossa, pensei que ia cair lá em baixo é, que cai pra cima é difícil tá, essa fecha perdeu a graça foi engraçado nas primeiras 40 vezes que eu disse nem isso não importa agora não se esqueça de pegar turbo quando for ele pular porque senão vai dar merda essa parte que ele encolhe é bem chata aqui, toma cuidado para não cair em baixo para que eu não cair ali em baixo ele podia ser ali ou aqui aqui Deus turbo sai voando aqui essa cena aqui eu acho bem foda checkpoint ainda não baixei a tradução para o jogo ainda vou baixar em breve oh uuuuuh só tem isso uuuuh daqui dois anos eu consigo a gente passa direto, vai cuidado que você quer começar a atirar eu passo correndo quer dizer acelerando né e correndo eu tenho que sair do carrinho quando você encolhe dá para matar os inimigos que ainda estão no tamanho normal só que é muito difícil só que é muito difícil eu tenho uma adoração pra cacete ainda mais eu to com pouca Bom, aqui acaba a parte 1 Não sei se é nessa parte ou na próxima que vai voltar ao tamanho normal Mas um pouco me importa Acho que é nessa mesmo Agora aqui vai ter tiozão Essa parte aqui mesmo, estando minúsculo, não dá pra passar Então aqui você tem que agachar aqui Tudo é isso aqui Eu vou ter tiozão morto que foi encolhido também Isso fica minúsculo, tem que ser o cenário pra fazer os negócios Aqui nessa moita vai ter alguns ratos Cuidado, senão eu vou dar uma mordida em você Sai, viado